Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui, ó. Simples, básico, porém charmoso. Olha só que lindo que é esse vestido, gente. Ele é muito lindo, muito lindo mesmo e muito fácil de fazer. Então, vamos fazer essa peça hoje aqui no canal, gente. É rapidinho, vamos lá, então? Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber todas as notificações. Quando eu fizer vídeo novo, você sempre será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? O nosso vestido de boneca pet. Olha só que nome lindo que a gente escolheu pra essa peça. Vamos lá fazer ele, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Oi, meu povo! Vamos fazer o nosso vestido de boneca pet, né? Então, essa modelagem, esse vestido foi pedido pela nossa querida aluna Tânia, né? Então, a Tânia pediu pra gente desenvolver pra ela. Essa modelagem a gente desenvolveu até já, já entregamos pra ela, né? Ela já fez as peças, amou. Mas eu ainda não tinha tido o tempo de fazer o vídeo. Então, vim aqui fazer o vídeo pra vocês, tá bom? E pra ela também, né? Apesar que ela já fez. O que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de botõezinhos Rita, tá? Botõezinhos Rita. Vai precisar de lastec, tá? É um vestido bem simplesinho, tá, gente? Bem simplesinho mesmo e fácil de fazer. Lastec. Aqui a gente já colocou na nossa carretilha o lastec. Como que você vai fazer? Você vai colocar manual, tá? Você vai colocar aqui e vai enrolando manualmente o lastec na carretilha, tá? Então, você vai precisar do lastec, botãozinho Rita. Vai precisar também desses babadinhos aqui, tá? Aqui a gente compra em lojas que vendem linha, armarinho, né? E os moldes, né? Saia, você vai cortar uma vez dobrada. Isso aqui. As nossas costas, duas vezes dobrado. A nossa frente, duas vezes dobrado. A nossa alça, quatro vezes, tá? Quatro vezes. E aqui eu fiz dois quadrados, dois retângulos, pra fazer uma fitinha, caso queira dar uma enfeitadinha a mais, né? O pessoal que não gosta de nada simples, gosta de enfeitar. Eu sou uma dessas, tá? Eu gosto muito de enfeitar. Peça simples não tem vez comigo. Eu sempre tenho que colocar alguma coisa pra deixar... Dar aquele toque, né? No molde não vem, mas você faz um quadrado de... De quatro por quatro, né? Um retângulo ali pra fazer a tua fita, tá? O teu laço. Então, é isso que a gente vai precisar pra fazer o nosso vestido de boneca pet. Vamos fazer ele, então? Bora lá. Vamos pegar as nossas alças, né? Eu cortei assim, tá? As nossas alças. Eu, ao invés de cortar quatro vezes, eu cortei duas vezes dobrado aqui, tá? Então, deu duas vezes. Mas, se você não quiser cortar duas vezes, você corta quatro. Daí, no meio, tá? Aí, pra mim, fica mais fácil assim. Então, a gente vai passar uma costura aqui, tá? E virar nossas alças, ok? Tecido que eu tô usando é tricoline, tá, gente? Tricoline, ok? Aqui, a gente vai passar uma costura também, pra dar acabamento. Vamos virar. Vamos presse pontar a alça aqui. Assim, vamos fazer a mesma coisa com a outra. Passar a costura aqui e aqui. Só deixar em cima pra gente virar a nossa alça, tá? Vamos virar. Como eu disse, esse molde, ele é simples. É uma peça bem simples para o dia a dia, né? Bem básico. E vamos pra espontar. Então, aqui as alças prontas reserva. Vamos pegar as nossas frentes. Frentes. Isso aqui. Frente. No avesso. A gente vai passar uma costura aqui, tá? Agora, nós vamos passar o nosso lastec, gente. Vamos trocar a carretilha. Vamos trocar a carretilha. Não precisa puxar muito, tá? E vamos colocar o nosso lastec. E aqui a gente vai passar três linhas de lastec, tá? Dá o retrocesso. Passa mais uma linha de lastec, deixa um dedo mais ou menos, diferença de um pro outro. E a última linha de lastec, tá? Passa mais uma linha de lastec. 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 fechar ela, ok? Até aqui, fechamos até aqui e viramos, assim, agora vamos pegar as nossas costas, vamos colocar as nossas alças aqui, colocamos as nossas alças, vamos fazer a nossa saia também, vamos pegar a nossa saia aqui, e vamos pregar aqui, ó, esse babadinho aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui de fora a fora, eu vou até na overlock fazer isso, tá? Ó, pegar aqui de fora a fora. Eu vou até na overlock fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, aqui a gente já passou a nossa costura, agora a gente vai dar um acabamento aqui, tá? Vai dobrar a costura assim e dar um acabamento aqui na reta. Não é porque a peça é simples, né? Básica, que a gente não vai também dar um acabamento legal, né? E vocês podem enfeitar essa peça, gente. E vocês podem enfeitar essa peça, gente. E vocês podem enfeitar essa peça, gente. E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai franzir, né? Franzir essa saia Ela vai pouco É uma peça que vai pouco tecido Pouco material, tá? Então agora a gente vai franzir Essa saia, eu vou franzir na overlock Eu já mostrei pra vocês como é que faz isso, né? Se você ainda não sabe Tem um vídeo aqui no Youtube Tem um vídeo também no grupo de alunas Tem vídeo eu franzindo Na overlock em todo que é lugar, tá bom? Então eu vou lá franzir e já volto Pra mostrar pra vocês Ah, Sheila, mas eu não tenho overlock Meu amor, daí você solta O ponto aqui Deixa ele bem Frouxinho aqui E passa Passa uma reta aqui assim, ó Tá? Com o ponto frouxo Daí tu só puxa O... Tu só puxa a linha Da carretilha Que ela vai franzir Conforme você quer Tá? Ou senão você alinhava Pega a agulha de mão E só alinhava, né? E daí puxa Você vai franzir da forma que você quiser Vai deixar o franzido como você quiser, tá? Caso você tenha overlock Que dê pra franzir Caso você tenha overlock Que dê pra franzir Como eu mostro no vídeo Que tá aí, né? Que tem aqui no Youtube Você faz com overlock Mais rápido Se não Também tem pezinhos da reta Que já são especialmente pra isso Você troca aqui o pezinho E coloca Tem da doméstica Você troca e coloca ali E ela franze normalmente Tá bom? Eu vou lá franzir Na minha overlock E já trago pra mostrar pra vocês Tá aqui franzida a nossa saia Vamos pegar Aquela parte do nosso Da nossas costas Que a gente tava fazendo Esse processo da saia Você pode fazer antes, tá? Vamos achar o meio da nossa saia Como sempre Pique, né, gente? Vamos achar o meio das nossas costas Aqui achamos o meio das nossas costas O meio da nossa saia Vamos colocar aqui a nossa saia Meio por meio Vamos colocar o nosso alfinete aqui Vamos deixar um dedo aqui, tá? A gente sobrando um dedo mais ou menos, tá? Dos dois lados E vamos pegar a nossa saia aqui Um dedo aqui desse lado também É só ir ajeitando A nossa saia Ficou assim Agora Vamos colocar tudo pra dentro aqui Vamos colocar tudo pra dentro aqui Pegar a outra parte E vamos juntar tudo até aqui, tá? Até aqui Que é o lado que a gente vai pregar esse aqui Depois Então a gente vai vir até aqui, tá? Desde o início aqui Desde aqui O todo Cuida pra não pegar a saia, né E aí Vamos lá. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, tá? Costura aqui, costura aqui. A gente quer costurar uma na outra assim, ó, que elas fiquem assim. Então, eu vou pegar essa costura daqui com essa costura daqui e vou juntar aqui, tá? Vamos lá de novo. Aqui, passei a costura por tudo. Passei o lastec, né? Primeiro, costurei esse lado aqui, né? Tô dando uma revisão do que já fizemos. Costurei esse lado aqui, passei o lastec aqui e fechei o resto até aqui. Até aqui, ok? Aqui, coloquei as alças e a saia, costurei tudo até aqui, ok? Aí, agora, a gente vai pegar essa parte aqui que ficou sem costurar com essa parte aqui que ficou sem costurar. E vamos juntar uma na outra, tá? Ó. Essa parte pra cima, essa parte pra cima. Aqui é a costura da junção, aqui é a costura da junção. Então, encostamos uma costura na outra aqui e vamos juntar uma parte com a outra, assim. Ok? Bora lá! Ficou assim. Agora, vamos colocar tudo pra dentro de novo. E vamos passar uma costura aqui embaixo, ó, tá? Aqui embaixo. Deixar só aqui pra gente virar. Só aqui pra gente virar, ok? Ok? Eu falei pra vocês que era uma peça rápida. Ela é muito rápida. Esse vestido aqui, ó, pra vocês fazerem produção dele, dá pra vocês venderem bem em conta, viu? Ó, até aqui. Aqui a gente sai e recomeça aqui. A gente tá virando a nossa peça. Assim, agora a gente vai virar a nossa peça. Vestido boneca pet. Assim, já que vai virar a nossa peça. Assim, já que a gente vai virar. Aqui é onde vai os nossos botõezinhos. Um aqui, outro aqui e um aqui no meio, pra gente tá colocando aqui, tá? Agora, vamos despontar a nossa peça e aproveitar e fechar esse buraquinho aqui que ficou, ok? Já fica... a gente já aproveita e já fecha esse buraquinho ali, tá? Tchau, tchau. 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 Que já arruma ali direitinho, pra vir pra espantando direitinho. Se você quiser enfeitar a peça, colocar laço, colocar brilho, colocar um monte de enfeite, você pode fazer. A gente vai fazer um lacinho aqui, né? Que a gente não gosta de nada tão simples. Tirar os biquinhos aqui. Tô usando tricoline, gente. Vocês podem usar setinho, pode usar outro material. Eu aconselho a usar o tricoline. O tricoline, ele vai... É mais em conta do que o setinho. E você vai conseguir fazer um valor bem melhor aí pro teu cliente. Malha também você pode fazer, tá? Aqui o filete você dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Aquele negócio de sempre, né, gente? Que a gente vai fazer o nosso laço aqui, ok? Aqui o nosso laço, a gente vai fazer isso aqui. E vai colocar o nosso filete aqui. Passar um arremate aqui. Corta o excesso. O nosso lacinho ficou assim. Agora, a gente vai achar o meio aqui. Aqui é o nosso meio. Vamos pegar aqui o nosso lacinho. E o nosso vestidinho ficou assim. Agora, eu vou até na... Colocar botão aqui, tá? Vai botãozinho aqui, que a gente vai fechar aqui, tá? Mais os botõezinhos aqui e os botõezinhos aqui. Pra gente fechar o nosso vestido. E ele já vai ficar pronto. Já trago com os botõezinhos pra mostrar pra vocês como que ficou. Ok? Já volto. Então, tá aqui o vestidinho terminado. Olha só como ficou. Olha só. Aqui os botõezinhos. Fecha do lado. Fácil de vestir. Dois botõezinhos, né? Pra regular o tamanho. Se quer um pouco mais comprido ou... Mais baixo, mais curto. Se quer mais comprido ou mais curto. Dois botõezinhos aqui na alça. E fica assim. Olha só. Nosso vestido de boneca pet. Olha só. Ele veste muito bem. É muito bonitinho. Simples. Mais confortável. Lindo. Olha só. Esse aqui. Foi o primeiro que a gente fez. Olha só. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, gente. Tá bom, gente? Precisando de um curso rápido, barato, para começar a fazer e já começar a ganhar o teu dinheirinho aí. Vem falar comigo. Eu tenho três cursos maravilhosos para vocês. Onde eu forneço os moldes e você já começa a fazer as suas peças e vender. Sem o bra-bra-bra de aprender a modelar. Você já tem todos os moldes prontos em todos os tamanhos no meu curso. Você encontra os moldes prontinhos. Que é só entrar, imprimir, cortar e fazer a peça e já ganhar o teu dinheiro. Olha só que linda que ficou essa peça. E lembrando, eu gosto sempre, sempre de lembrar, gente, que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Tá bom, gente? Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora fazer muito, muito sucesso. Eu acredito em você. Eu acredito no teu sucesso. Eu acredito no nosso sucesso. Tá bom, gente? E se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha aí. E compartilha esse vídeo. Assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. Tá? E nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Eu vou amar encontrar vocês lá no meu Face, no meu Instagram particular. Então, gente, beijos. Até a próxima. Eu amo vocês. Tchau, tchau. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.